Hello everyone, eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Vocês não sabem o que aconteceu, gente. Aconteceu uma tragédia. Sim, é o que vocês viram no título. Eu quebrei o copo favorito da Disney, da Fábio. Chocadonésima estou. Fábio, desculpa. Eu tentei esconder, mas você descobriu. Eu descobri, eu bebo água nele. Pois é, a Fábio bebe água nele todo dia. E aí eu quebrei ele e falei, não, vou disfarçar. Tentei colar, não deu certo. Aí eu falei, agora já era. E aí ela veio perguntar dele, eu falei, então, pode ser uma coisa muito triste. Onde ele está falando nisso? Não posso ver. Onde ele está? Você jogou fora? Não sei. Gente, era um copo perfeito da Disney, que só vende no Disney Springs. E ele não está aparecendo aqui agora. E eu quebrei. E ele não é muito barato. É um copo muito, muito legal. Eu vou mostrar para vocês, peraí. Gente, achei o copo. Estava na máquina de lavar. É esse aqui o copo. Só que ele não era assim. Ele tinha uma rosa linda dentro. E acendia a luz e tudo. Isso aqui acendia a luz. Eu quebrei. Olha lá, gente. Quebrou. Ele não funciona mais de jeito nenhum. Funciona nada. Quebrou. Tinha um negócio com cima, uma bolinha. Com cristal e uma rosa. O copo é a coisa mais linda do mundo. Eu quebrei ele todinho. Eu derrubei ele no chão. Na realidade, gente, eu vou contar a verdade. Não foi eu quebrei. Foi ele aqui, ó. Foi você que derrubou o copo. Foi você. Presta atenção. O que quebrou? Eu vou explicar como que eu quebrei. Posso explicar? Pode. Eu tinha lavado ele, o copo. E aí eu fui secar ele aqui com o negócio. E aí secapou de novo. Não. Foi? Foi ele. Você estava... Ah, não. Isso foi o outro. Isso foi o outro. Ele quebrou o outro. Nossa, você quebrou dois? Não. Não foi dois. O outro não quebrou. O outro caiu aqui, mas não quebrou. Não, não foi isso que aconteceu. O copo estava ali, você derrubou ele no chão, quebrou. É isso. Agora eu lembrei. É verdade. Quebrou um pedaço. É isso aí, foi mesmo. E aí ele veio trazer aqui pra lavar o copo que ele quebrou. E ele quebrou mais um pedaço do copo. Ele quebrou duas vezes o mesmo copo. É isso aí. E presta atenção como que o copo está. E vocês vão ver como que ele é de verdade lá na loja. Olha aqui, gente. Olha como ele está. Não tem nada dentro. Aqui está tudo quebrado. Tudo pegado. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. A tampinha quebrada. Isso não é sujo, é ferrugem da pilha que tinha ali dentro. E molhou e ferrujou. E olha aqui, esse pininho do jeito que está. Está tudo ferrado. E olha, eu não sei comer alguma coisa. A mãe e a Fábio estão comendo comida chinesa. Aqui. Eu não comprei porque eu vou sair. Vamos lá. Já dei duas garfadas. A mãe fica me enfiando comida. A mãe de vocês também é assim? A mãe fica, come, come, come. Tem que comer. Olha essa vó. Tem que comer para ficar fortinha. Fica fortinha. Então eu vou comer. Vai comer que eu e o Leandro vamos lá comprar o copo que você quebrou. Bora, partiu. Né? Ai, o que você está comendo? Não, você não vai comer. Você não queria comer? Eu quero. Não uma. O que é? Relaxa. Partiu. Partiu. Traga a sua carteira. Tô. Para eu achar do meu carro? É. Do meu ou do seu? Do nosso. Não. Do branco, amor. Do branco? Nossa, estressado. Eu perguntei porque dentro do meu carro tá o meu casaco. E aí tá frio, vai esfriar hoje. Se não fosse no... Se fosse no carro dele, eu ia ter que pegar o meu casaco que tá no meu carro. Deixa eu ver o porção. Ah, tá bonito assim. Olha. Tá bonito, amor. Olha, gente, o meu carro é esse aqui. Ele é bonitinho, né? Vamos? Bora. Nossa, gente. Pessoas normais têm lixo no carro. Eu tenho. Pacote de McDonald's. Mas foi a gente que comeu junto essa semana, né? Essa semana não. Antes de ontem. Faz horas aqui. Vai não? Mas é só o pacotinho. Porque a gente pegou uma batata. A gente vai botar. E acabou daí o pacote. Vamos para o Disney Springs. Para comprar um copo novo para o Rollins. Já é até o Disney Springs. Meia hora daqui só para comprar um copo novo. Está anoitecendo. Estamos chegando aqui no Disney Springs. Olha aqui a entrada do Disney. Uma das entradas. Ó, tem aqui escrito Walt Disney World. E o Mickey aqui. Todo dia eu chego no Disney Springs achando que vai estar vazio. E todo dia não está vazio. O lugarzinho que vive cheio é a Disney. Sempre tem gente que está cheio. A gente está estacionando a Disney Springs até esse burão aqui. Chegamos aqui, estacionamos o carro. Sabe como é que parece aqui, amor? O que? Esse estacionamento. Parece o estacionamento de quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos no aeroporto. Igualzinho. É, igual o do Universal também. Nossa, muito igual. É tanto igual os estacionamentos aqueles assim, que é de andar. A gente está no terceiro andar aqui, né? Aham. A gente queria ir no segundo, porque estava cheio. Estava cheio. Pessoal, tipo, hoje é terça-feira aqui. Um dia normal de trabalho. O pessoal passeando. Ah, deve ter um outro turista americano, né? Deve ter, deve ter. De outros estados. Olha as placas aqui de fora, você já vê que tem mais placas de fora. E a gente está... Geralmente não tem tanta placa de fora. Tem mais placa da Flórida, porque o pessoal aluga o carro daqui. E agora está cheio de placa estrangeira, porque o pessoal está estrangeira, tipo assim, de outros... Ai, olha o carro que existe no Brasil, o Renegade Laranja. E o pessoal vem de carro para cá agora. Segunda-feira é feriado também, daqui uma semana. O que eu falo? Ah, a gente está sendo bem na cara da loja da Disney, para a gente só entrar na loja da Disney e ir embora. A gente resolveu que a gente ia comer depois, não antes. Estou com fome. Boca foi feita para comer. Mediu sua temperatura? Passou? Não tinha essas coisas aqui não, né? Tinha? Tinha, sem dúvida. A gente passou aqui. Desde o início da pandemia? Amor, você está bugado. A gente veio aqui já umas três vezes. Não, mas para mim que não tinha esse negócio de... Temperatura? Tem. Não, não tinha o negócio de... Negócio, amor? Segurança? De ferro aí, pode andar com alumínio, alguma coisa. Ah, isso agora eu não lembro. Não tinha, tá? Porque a gente descia, já descia. Direto, né? É verdade, verdade. De segurança, acho que não. Mas de temperatura, sim. Vem que abriu a temperatura. Ah, tá. Temperatura, sim. Não, sim. Isso aí, sim. Estou dizendo do... Segurança. Entendi, sim. Aqui é muito lindinho. O chafari vem ali, né? Amor, sabe uma coisa que eu não pensei? Por quê? Faz tempo que a Fábio comprou esse copo. Eu não sei se ainda vai ter. Isso eu estava pensando, porque... A coleção muda. É, cada hora muda de um para o outro, não é? Sim. E agora? Ai, amor, tomara que tenha. Vamos pegar lá e olhar, se não tiver. Tomara que tenha. Tem que ter, amor. Acho que vai ter, porque ele é bem famosão, assim. É, nossa, tem que ter. Não pode não ter. Não pode existir essa opção. Não, vai ter, vai ter. Ai, amor, estou com fome. Eu também tenho. Será que eu estou passando do lado desse lugar? O que a gente vai comer? Meu Deus, não pensa, amor. A gente não pensou. Hamburguer. Sim. Nossa, nem deu opção ainda, calma. Sim. Hamburguer, tem. Pizza. Pizza também. O que mais? Você quer um banheiro para o xixi? Eu queria um banheiro. Você espera aqui? Eu espero. A gente está bem aqui na entrada da loja do xixi. O Guileno vai entrar na banheira. Entramos na loja. Agora, amor, missão procurar o copo, hein? Ai, olha você. Gente, cadê o Leandro? Amor, onde você estava? Amor, fui ver um casaco aqui que eu achei bonitinho com a toquinha. Nossa. Já entrei em desespero e falei, perdi o Leandro do nada. Vamos procurar, amor? Me ajuda? Vamos. Você sabe qual que é o copo, né? Ai, olha que lindinho. Amor, olha que lindo esse de gatinho. Nossa, muito lindo. Pega ali de cachorrinho. Põe. Aí daí não vai ficar... Olha aí, ó. Cadê? A sua tá com o cara. É assim mesmo. É atrás. Aí, galera. Gente, olha como o Leandro põe em tiara. Mostra aí. Vai ver aqui? Olha isso. Ele põe na frente da orelha. Não sei lá, mas não vai ter o que é. Ele põe assim porque ele vai brincar com a tiara da Gise. Ele põe na frente da orelha aqui, ó. É atrás, amor. Ah, tá. A gente tem um bonézinho tipo esse aqui, amor. A gente tem esse boné. Vai, galera. Ah, esse aquele é preto aqui. Tem um Mickey aqui em cima. Vamos procurar o copo agora que a gente tá... Ai, um cropped do Mickey. Cropped do Mickey, que toque. Tá, vamos procurar o copo agora. Eu falo isso cada dois segundos e me distraio cada dois segundos. Olha essa mochila da Little Street. Nossa, muito linda, amor. Meu Deus, gente. Olha que coisa mais linda. Merda que ela platou nesse negócio, né, gente? Muito caro. Meu Deus. Não, 75 dólares na mochilinha desse tamanho. Ah, não. Vamos ver se eu acho o copo. Eu acho que tava pra cá. Olha uns copos bonitos aqui. Que lindos esses copos, amor. Do Starbucks e da Disney, olha. Do Magic Kingdom. Do Picote. Do Magic Kingdom de novo. Do Hollywood. E do Animal Kingdom. Que lindo. Ai, gente. Quando eu tiver a minha casa, eu vou querer comprar coisas daqui. Algumas coisas daqui. Cara, tem cada coisa linda. Cada coisa linda. Vocês não tem noção. De casa. Olha esse bolzinho aqui pra colocar aperitivo. Tipo, linduizinho. Pastinha. Tipo, patezinho. Olha que lindo do Mickey. Ai, eu piro. Piro, 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 piro. Mas não escofa aqui. Será que é por aqui? Então. Quando a Fábio comprou, o copo dela tava nessa estante. Vamos ver se tá por aqui. Olha. Ai, que linda essa xicrinha. Ai, de plástico. Que linda. Olha. Amor. Não tem. Ai, meu Deus. Amor. Socorro. Olha que lindo esse. Será que se eu não tiver e eu levar um assim, ela aceita? Não, eu sabia que eu ia perguntar se eu tinha na casa e compras. Não, na realidade, ela nem ficou chateada, sabia? Ela aceitou. Não, nem ligou, mas eu digo... Não, ela não liga pra isso. Só que eu fiquei com dó, porque era o favorito dela. Gente, na real, eu falei, Fábio, vou comprar outro. Ela falou que não precisava, porque ela não... Ela tem mais. Eu falei, pô, ele não tem problema, tem outro. Só que, tipo assim, eu fiquei com o coração do rito que não era o favorito. Não, ela tava com ele. Ela nem levava ele pra escola, com medo de quebrar na escola. Aí vai, nós, e quebra o copo. Não acontece, mas não acontece. Tomara que tenha, gente. Meu Deus, amor, não tem. Já vamos. Aqui! Ai! Ai! Achei! Nossa, eu recebi. Falta de um, tem 300, tá? Olha! Olha como ele é lindo. Olha aqui, super viva a escrita. Ele tem uma rosa dentro, só que não sai, ó. Você aperta, ele acende a luz. Olha que lindo. Tem dois jeitos de se piscar, ó. Três. E aí, amor, abre pra mim, por favor. Nossa, tá só isso? Que barato. Esse aqui era mais caro. Ficou nos 40 dólares. Ele era, 35, eu acho. Ó. A rosa aqui dentro, ela é de plástico, mas essa tá mole, ela é mais dura, viu? Eu posso pegar os outros copos, que iria ser do povo. Vou pegar. Olha, ela fica ali, ela não sai daqui, viu, gente? Ela é assim, ó, durinha. Eu vou pegar um lado de baixo, um lado fundo, que ninguém mexeu, eu fui o tricô. Né, amor? Né? Esse aqui, ó. Vai, abre esse, vamos ver se a rosa... Ó, a rosa tá durinha, né? Tá firme. Ó, tá mais durinha, a rosa, ó. Deixa eu ver isso, não tá quebrado. Tá normal, tá tudo de boa. Vai, esse aí mesmo. Tá arriscado aqui, ó. Ih, tá arriscado. Outro. Pronto, pegamos aqui o copo. Amor, eu tava falando pra eles, quando a gente vai nessa casa, eu queria umas coisas daqui. Eu tava mostrando ali nos meus stories, pra quem não me segue aí, eu vou fazer meu merchan. Me segue lá no Instagram, eu tava mostrando ali no Instagram, é que a gente compra as coisas aqui de casa, né, amor? É muito linda, amor. Tem muita coisinha bonita, amiga. Tem um avental, vamos comprar avental de casal pra gente usar? Quando eu for cozinhar, né? Porque eu lembro, quando eu for cozinhar, porque eu lembro. Ai, esse é do Mickey, tem do Mickey e da Minnie, olha. Ai, olha esses copinhos pequeninhos. Olha, jogo americano, amor, esse eu vou comprar, viu? Esse é legal. Esse é legal. Olha, que lindo. Tipo, é pra pôr embaixo? Tipo assim, como eu nunca, tipo, vivi vendo muito lá de Mickey, esses negócios, tipo, eu acho muito bonito, mas eu não sei a história, tem uma historinha por trás do Mickey e tal. Então é bem legal saber. Ai, é muito lindo aqui, olha, tipo, panela. Ai, amei. Já viemos na fila pra gente ficar passando demais, porque eu quero comprar tudo que é muito fofo. Hum, é muito lindo, né? Não, brincadeira, eu sei, a gente tem que controlar. E só pra comprar isso mesmo. Se eu tivesse gostado muito de alguma coisa, eu levaria também, mas eu não me apaixonei por nada. Olha, eu gostou, pirou. Eu sou muito de me apaixonar pela coisa, eu levo, eu amo. Por que você me trouxe pra cá então, amor? Sim, por isso que ele trouxe pra mim, amor. Você me apaixonei. Mas vou levar só o copinho mesmo. Obrigada, tenha um bom. Bora, partiu. Oi, que lindo, amarelinho. Nossa, amarelo tá na moda mesmo, gente. Tudo amarelo. Que lindo. Gostou? Aham. Chegamos do carro, o Leandro tá postando os stories dele, que ele fez agora. Galera, me segue lá no Instagram, Leandro Landi. Cadê? Segue ele, gente. Leandro Landi e me sigam também, Poliana Landi. E a gente tá indo agora comer. E antes da gente comer, queria falar uma coisa pra vocês. Eu abri uma página no Facebook. O nome é Poliana Landi. Vou deixar o link, o primeiro link aqui na descrição. Eu posto muita coisa lá. Tô postando meus vídeos. Tô postando coisas inéditas, coisas novas que eu não posto no Instagram nem no YouTube. Eu tô postando lá na página do Facebook. Então já me segue, é uma página nova. Vou deixar o link aqui. Clica e vai direto pra minha página. E me segue lá. A gente resolveu vir aqui nesse food truck park, que tem um monte de comida. Em food truck. Cara, é muitos, amor. Sabe o que você gostou aqui? Seu pai ia curtir essas coisas. Nossa, meu pai ia gostar. Diz que é mais comida hispana, assim, tipo latina, sabe? Que legal. Que legal. Tinta sushi, velho, aqui. Olha. Ai, eu quero passear aqui, amor. Dá pra parar o carro aqui já, se quiser. Pode parar aí, onde tiver vaga. Eu sei que tem até um brasileirinho aqui, viu? Caraca, é muito grande. Amor, já gostei da música, ó. Parece que eu tô no Caribe. Gostei. Só que lembra, lembra que o West. Lembra que o West? Nossa. Olha esse cachorro quente. O que que eu vou comer? Eu não sei ainda, amor. Eu também não sei. Vamos passear, vamos passear. Caraca, amor. Tá até ruim de escolher, igual você falou. Olha o tamanho disso aqui. Tanta coisa gostosa que tem aqui. Olha, amor, isso aqui é turco. Árabe. Eu amo comida árabe. Esse aqui deve ser bom, amor. Cara, eu amo comida árabe. Mas tem cápita aqui. Pizza. Cápita? Tem. Eu amo. Olha esse cachorro quente, igual as brasileiras. Gente, é tanta opção de... Você tá meio perdido, né, amor? Olha o tanto de opção que tem aqui. Tem muita coisa aqui, gente. É uma bagunça até de tanta coisa que tem. Tipo, eu fico perdido sem ficar olhando os detalhes pra entender o que que é cada coisa. Olha, tem até cut-dog de pizza. Fala sério, gente. Cut-dog de pizza. Olha isso. Muita opção. Muita opção. A gente pediu esse aqui pra provar. Tipo, um hamburrinho. Como fala? Um burrito. Parece ser muito bom. E aí, amor, você acha que vai ser bom? Eu acho que vai. Será? Bom, igual eu tava falando, tipo, o cara, não sei se ele tá meio mal-humorado, né, amor? Pra atender a gente. Mas ele foi de boa. Eu achei, mas não sei se foi. Pra atendimento. É porque também ele queria falar em espanhol, com inglês, e aí enrolou tudo. Mas enfim, mas tá com cara de ser bom. Eu acho que vai ser gostoso. Eu também acho que vai ser bom. Tem frango, carne e bacon no meio. Gente, eu vou falar. A Poli pediu o salgado já de olho no docinho ali. Nossa, eu já tô de olho aqui, nesse carrinho aqui, ó. Que eu já vi que tem uma banana split top ali, um cookies, um waffle. Já tô de olho ali. Olha, Magno Ferreiro deve ser muito bom, amor. Meu Deus do céu. Já tô de olho na sobremesa. No próximo, né? Comer, vou comer. Adoro comer. Caraca, chegou o nosso lanche. A gente pediu um pra nós dois dividir. Tá pesado, amor. Imagina se a gente tivesse pedido dois. Tava enrolado? E o cara queria vender dois. Ele queria que a gente comprasse dois. Olha, ele queria que a gente comprasse o maior. Nossa, é muito grande. Meu Deus, o cara queria comprar o seu maior que isso aqui. Mô, vem até com batata frita. E aí, amor? Ele vai querer comprar uma batata. Mô, é muito grande. E agora? Parece um cachorro quente, amor. Que delícia. Nunca eu como desse inteiro sozinha, mas nunca. Nossa. Olha a carninha aqui. A gente tá achando que ele errou o pedido, né, amor? Ah, não tem problema. A gente pediu esse. Eu acho que ele achou que era esse. Porque tá igualzinho esse. Olha isso. Mas esse seria a segunda opção. Ó. Igualzinho. A gente pediu aquele ali, que era enroladinho. Ah, não tem problema. A gente quer ir com uma cara muito bonita. E veio batatinha. Tô feliz. É, o outro não ia vir. É. Caraca, olha que delícia, amor. Hum, vou morrer. Tá muito bonito. Vamos ver se você consegue morder aí. Gente, ele conseguiu. Olha o queijo. Que delícia. É bom? Sério? Desculpa. Gente, será que eu vou conseguir morder? O amor, eu também disse. Olha isso. Marca a cabeça. Eu não vou conseguir morder. Vai sim. Não dá, amor. A polha não come nem a bala isso aí. Olha. Olha. Nossa Senhora. Nossa, tá muito bom. Muito gostoso. Vou colocar aqui o meu. Isso. Bem temperadinho, né amor? Nossa, delícia. Gostou? Muito bom. Sério mesmo. Eu também gostei. Tô lutando com o sanduíche aqui, gente. Eu gostei. Tá muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, amor. O bom que veio na primeira vez que a gente veio e já acertamos. Não foi o que a gente pediu, foi o errado. Mas tá bom. Mas tá muito bom. Eu acho que o que a gente pediu ia ser um pouquinho mais seco que ele. Mas tá muito bom. A gente tá se embuzando tudo. Mas tá muito bom. Buxim cheio. Partiu casa, amor? Boa noite. Eu agora vou deitar igual o menenzinho. Nossa, eu vou dormir. Quanto, 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 quanto. Eu adorei o lanche. Não foi tipo assim, ah, é gostoso. Não, tipo assim, eu adorei. Tava muito bom. Eu também adorei. Gostei demais. Agora eu não sei onde que é o lugar agora, amor. Eu gostei do meu trabalho. Eu vou vir aqui. Sim, cara, tava muito gostoso. Tipo, tava muito bom. E você não vai vir aqui sem mim, viu, senhorzinho? Mas e se eu vir, né, bom pra você? Tá bom, aí sim. Não é pra vir sem mim. Se vier sem mim, leva lanche pra mim, tá? Tá bom, pode ser. Tá bom? Combinado? Combinado? Combinado. O Leandro não fez a gente passar no McDonald's e pegar um sorvete, não, né? Você não tem vergonha na cara? Ela acabou de comer um lanchão. Ah, mas comi um lanche, não comi um doce, aí ia ser caro. Ah, a gente podia ter pegado uma sobremesão lá. Ah, mas aí não é um Mac, né? Não é um Maczinho. É que a gente não queria sobremesa, aí agora a gente quis, né? Verdade. É pequenininho também, né? É pequenininho, tá bom. Ah, mas já que você não queria, eu posso... Vamos ver, tem problema. Não, mas eu não falei que eu não queria. Ah, tá. Eu quero, hoje eu quero. Olha que lindinho. A calda tá morninha. Tá mesmo, acabou de chegar. Até derreteu o sorvete. Gente, eu não gravei no carro porque começou o Big Brother, eu tava assistindo ao vivo pelo celular. E agora eu acabei de chegar em casa e eu vou subir correndo. Porque já começou e eu não quero perder um minuto. Big Brother! Big Brother! Big Brother, eu tô assistindo, ninguém foi eliminado ainda. Eu tava assistindo o celular. Olha as duas aqui, ó. Viciadas, ó. Sabia que vocês iam estar aqui. Toma, Fabi, presente. Ai, obrigada. Um copo inteiro dessa vez. Ah, tá enrolado. Mostra aí. Ó. Aê! Que lindo. E agora tem uma flor. Agora ele tem a flor dentro. E aqui também você tava tudo descascado. Aham, agora não tá mais. Agora tá limpinho. O Big Brother tá no comercial, então eu vim aqui aproveitar pra falar com vocês. Seguinte, vou relembrar vocês de me seguirem na minha página no Facebook. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição. Já aproveito que o vídeo tá acabando e clica e vai lá me seguir. Eu posto muita coisa que eu não posto aqui lá no Facebook. Coisas inéditas, coisas novas. Então me sigam pra conteúdos diferentes. E vai ser assim o vídeo, gente. As duas estão aqui, ó, entretidas enquanto o Big Brother não começa. Um beijo. Até a próxima. Tchau!